Gente, eu tô ficando doida quando eles são dois caiaques. É verdade. Finalmente vamos voltar pra casa. Mas eu não sei nadar. Ah, mas tem uns coletes aqui, ó. Gente, a gente precisa correr logo, porque eu acho que aqui tem tubarões. Meu Deus, tubarões, vamos logo! Vamos, Léo! Ai, meu Deus! Finalmente conseguimos, Robson! Só que agora a gente precisa chegar até naquela outra ilha lá, ó. Aquela ilha deve ter a saída de tudo. Vamos!